Depois de abordarmos as novas gerações do Tracker e da Estrada, chegou a vez de conhecermos mais um dos principais lançamentos de 2020. Eu estou falando do novo Volkswagen Nivus, e eu convido você a conhecer mais detalhes sobre ele no vídeo de hoje. O Nivus compartilha a plataforma MQB com o Polo e o T-Cross, mas traz uma identidade visual própria. Aqui na dianteira ela é bem curta, afinal a gente só tem a opção do motor 1.0 TSI no modelo. O destaque fica por conta aqui do conjunto de iluminação Full LED para os faróis, que confere aqui uma assinatura visual muito bonita, em especial à noite aqui para o Nivus. A gente tem uma grade aqui também bem alta, que ajuda a transmitir uma ideia aqui de maior robustez para o modelo, e ao mesmo tempo esportividade também. Ele é um carro, como vocês podem conferir aqui na lateral, bem arrojado. A silhueta é um grande destaque aqui do Nivus, que traz para o mercado nacional a configuração SUV Coupé. A gente tem em termos de altura em relação ao solo, ela é um pouco maior em relação ao Polo, mas menor na comparação com o T-Cross. A gente tem aqui na versão Highline rodas de liga leve aro 17, aqui no pacote de lançamento com a pintura escurecida, chegando aqui na coluna C, vocês conferem esse prolongamento, que transforma o Nivus em um Coupé. Aqui na traseira, ponto marcante vai para a régua, que une as lanternas, é uma solução também presente no T-Cross, uma nova solução de design aí da Volkswagen. A gente tem um vidro aqui bem inclinado, o vidro traseiro, que proporciona também, graças ao balanço aí aqui traseiro maior, na distância do centro da roda até o para-choque, para conferir esse perfil Coupé para o Nivus, a gente tem um porta-malas aqui de 415 litros, que chega a ser até maior que o do T-Cross, é um compartimento bem interessante. Interessante, aqui no caso do Nivus, a distribuição de equipamentos de série que a Volkswagen realizou aqui para o modelo. Eu acho que foi uma solução muito correta por parte da marca, porque mesmo na versão Comfortline, você já tem uma lista aí bem equilibrada, e aqui na Highline, você praticamente, você não tem opcionais de fato, você já vem com um carro completo, que no fim, traz aí os recursos que o público deseja, né? Então você tem aqui o painel de instrumentos digital, temos aqui o ar-condicionado automático digital, e partindo aí para os grandes destaques aqui do modelo, a gente tem um novo volante aqui, trazendo o logotipo aí da marca, volante com uma empunhadura excelente, aqui vale a pena destacar esse ponto, e a nova central multimídia Volkswagen Play, que estreia aqui no Nivus. Esse aparelho é muito interessante, porque ele traz uma interface, aqui a gente tem uma tela de 10 polegadas, com uma qualidade aqui visual muito boa, a resolução aqui muito boa, e uma interface também muito bem resolvida, né? É fácil você realizar funções, é como parear o celular, por exemplo, ou partir aqui para o rádio, o ajuste de som, é tudo bem intuitivo e fácil de usar, né? No fim, a central multimídia acabou se tornando um celular dentro do carro, né? A realidade é essa, então a Volkswagen soube trabalhar muito bem isso, trazendo o modo de usar de um smartphone para a central multimídia. Então a interface é muito fácil, as respostas aqui do conjunto também, a gente tem aqui os aplicativos já pré-instalados aqui no modelo, você pode usar, por exemplo, o da Stapar, aqui o ponto, uma qualidade interessante, que você tem o Waze embarcado aqui na central multimídia, então você consegue usar o seu celular como um roteador, para usar aqui o navegador diretamente, sem necessitar de cabos, você tem suporte ao espelhamento wireless, por enquanto, só para o Apple CarPlay, futuramente o Android Auto também terá essa funcionalidade aqui, mas eu acho que a Volkswagen acertou bem aqui no aparelho, é um ponto positivo aqui do modelo, a gente tem também a câmera de ré, com uma boa resolução, como vocês podem conferir, no caso aqui do Nivus Highline, o sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, fora isso, a gente tem uma cabine aqui, uma sensação de espaço que remete muito ao polo, isso é inegável, principalmente a questão da largura aqui, fora isso no painel, aqui as saídas de ar e tal, a gente tem algum ambiente que remete muito ao hatch compacto, isso traz, de certa forma, um ambiente aqui mais esportivo para a cabine do Nivus, ela é mais envolvente, a gente pode dizer assim, mas também muito bem resolvida, com o mesmo entre-eixos do polo, o espaço aqui no banco traseiro do Nivus, é apenas razoável, ele não sobra que nem o T-Cross, que é um modelo que tem uma aplicação mais familiar, aqui no Nivus, a gente tem uma cabine muito mais próxima, de um hatch compacto, como é o polo que eu já citei, como vocês podem conferir aqui, o espaço aqui do meu joelho, para o banco dianteiro, eu deixei os dois bancos aqui frontais, ajustados aí para a minha posição dirigir, eu tenho um pouquinho mais de 1,80m, e o espaço fica bem justo aqui, para a cabeça, até que o espaço é adequado, mas eu conseguiria viajar aqui, com mais um adulto ao meu lado, você colocasse três passageiros aqui no banco traseiro, ficaria um pouquinho mais apertado, se você considera um carro para uso familiar, aí é melhor partir para o T-Cross. Aqui no Nivus, a gente encontra apenas a combinação mecânica, composta pelo motor 1.0 TSI, e o câmbio automático dos seis marchas, é uma dupla muito competente, e sobretudo, se destaca pela eficiência, a gente tem médias de consumo bem animadoras aqui no Nivus, bem como o desempenho é muito adequado, seja para uso urbano ou rodoviário, como a gente está fazendo agora, graças aos 20 kg de torque, aos 128 cv de potência, a gente tem um carro muito equilibrado, isso é muito bom. Do ponto de vista aqui do comportamento ao volante, eu acho que essa altura em relação ao solo, que a Volkswagen estabeleceu aqui para o modelo, é muito boa, porque não compromete em nada a dirigibilidade aqui do Nivus, ele é um carro muito equilibrado, agradável de ser conduzido, ele remete muito mais a um hatch, em termos de comportamento dinâmico, então para quem gosta de um carro mais envolvente aqui na condução, tem aqui um modelo bem interessante. Pontos positivos aqui também, recaem aí pelos assistentes de condução que ele pode receber, então a gente tem aqui, esses assistentes já são de série aqui na versão Highline, ou podem ser adquiridos em um pacote opcional na versão Comfortline, a gente tem o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, e também aqui o piloto automático adaptativo, que você controla aqui pelo volante multifuncional, é só ligar aqui o sistema, definir a velocidade, vou estabelecer aqui para 100 km por hora, e aí ele já controla, mantém essa velocidade, de acordo, seguindo uma distância segura para o carro à frente, você consegue ajustar essa distância, por meio de uma outra tecla aqui no volante, então é um recurso bem interessante para você usar na estrada, traz mais segurança, mais comodidade, aqui a bordo do Nivus, então o modelo agrada bastante, tanto do ponto de vista da eficiência, do comportamento dinâmico, bem como aí da tecnologia embarcada. No título do vídeo, a gente coloca a questão, se essa proposta do Nivus, de fazer aí a junção entre um hatch premium nacional, e um SUV compacto, é interessante. Bom, eu acho que a proposta aqui desse carro, é muito válida, eu acho que quanto mais as marcas investirem em novas soluções, mais o consumidor ganha com isso, é mais uma opção aqui, para diferentes tipos de perfis, eu acho que o que diferencia aqui o Nivus, como ele se encaixa aí na linha da marca, por exemplo, da gama Volkswagen, eu acho que se você está de olho em um carro mais familiar, vale a pena você partir para o T-Cross, por conta da cabine mais espaçosa, sobretudo, mas, por exemplo, você está em dúvida entre um Polo Highline, ou o Nivus, eu acho que o Nivus sim, entrega um conjunto melhor, em especial pelo porta-malas maior, o estilo mesmo do carro aqui, bem mais arrojado, e você tem uma lista de equipamentos de série, nas duas versões do Nivus, bem interessante, bem competente. Então, eu acho que basicamente, você tem que olhar para essas duas questões, se você quer um carro mais familiar, eu acho que o T-Cross, ou um SUV compacto, propriamente dito como um Tracker, por exemplo, um Creta, enfim, são carros mais adequados a esse fim. Se você tem dúvida, por exemplo, entre um Polo Comfortline, ou Highline, as versões mais caras, eu acho que aí o Nivus sim, entrega uma proposta, um conjunto mais interessante, para quem deseja, e também um carro, um pouco mais diferenciado, a gente pode dizer assim, mas é muito interessante essa iniciativa da Volkswagen, expandir a sua gama, e trazer aqui, uma alternativa bem interessante para o mercado. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que tenha ajudado você a conhecer mais detalhes aqui do Nivus, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço, e até a próxima.